Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo de Infinity Nado Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Infinity Nado Stacking Battle Sim galera, essa coleção aqui é bem diferente dos outros nados que eu tenho Porque eles tem essa gimmick diferente onde você pode fundir eles e transformar em um nado super gigantesco São os nados Stacking Battle Advance que tem duas partes de metal, tanto na parte de cima quanto aqui na parte de baixo E assim quando elas se conectam vira um super nado de metal e muito forte Ou essa outra versão aqui ó, que tem a parte de baixo de plástico que você lança primeiro E depois manda um super poder com o metal na parte de cima, transformando esse nado aqui e ainda mais poderoso com a parte de metal Bom, agora eu vou fazer um teste e mostrar pra vocês todos os nados, falar o nome de cada um deles E daí vocês vão entender como funciona essa mecânica, beleza? Vou começar com o primeiro que chegou aqui na minha coleção, que é esse daqui ó Que é o Infinity Nado Stacking Battle Ares Wings É esse lançador aqui, esse launcher azul, é um ripcord Então você puxa aqui ó, pra começar a dar força no seu Infinity Nado E a maneira tipo certa de lançar ele é dessa forma ó Desconecta a parte de metal dessa parte aqui que é de plástico O metal é só na parte de dentro pra dar um pouco de peso Daí conecta ele assim no launcher, desse jeito Aí lança ele Dá muita, muita, muita força e lança Daí ele tá rodando ali, estão vendo? Daí você vem com a parte de cima de metal Conecta no launcher Dá muita, 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 muita força E lança assim ó Olha como ele ficou super, hiper, mega mais forte Então em uma batalha os dois competidores podem lançar os seus natos Cara é muito forte, é muito forte, o Infinity Nado gira muito rápido e muito forte Então os dois competidores podem lançar digamos assim ó, desse jeito ó Conecta esse lançador, aí vem aqui e pega o outro Esse daqui é o Fury Dragon tá? Aí depois pega aqui ó e lança ele também Então lança Fury Dragon e lança Ares Wings Aí eles começam ali a batalhar Se um estiver perdendo força, você vem ele aqui ó E lança o poder Então você reativa a força do giro dele E ele consegue assim derrotar o outro Nado que ainda não recebeu o seu anel de poder extra É muito legal, eu gosto muito dessa coleção aqui, dessa série Por causa dessa gimmick diferente que eles tem, que você pode recarregar a força do Infinity Nado Bom, então eu já mostrei pra vocês o Ares Wings Que é esse daqui, parte de baixo de plástico A parte de cima vem o anel de metal Esse anel de ataque aqui deixa ele muito mais forte E também tem esse daqui ó, Fury Dragon Também a parte de baixo de plástico, só a parte de dentro aqui de metal Vem aqui ó, a camada de puro metal E aí ele fica muito mais forte Vamos fazer agora algumas batalhas pra que vocês possam ver o poder desses dois E depois eu vou fazer com o Fury Dragon Advance Pra vocês verem o Super Megazord que dá pra transformar o Nado, beleza? Então vamos nessa Primeira batalha, Ares Wings vs Fury Dragon 3, 2, 1, vai Nado! E o poder do metal contra o metal Deixa a batalha muito mais emocionante Vamos ver o que vai acontecer Já está chegando ao fim e vitória Fury Dragon Demais hein? E olha só como ele brilha, tanto a parte de metal quanto essa parte de plástico É bem brilhante Super incrível né? Bom, uma outra coisa super legal que dá pra fazer É uma batalha com a parte de baixo do mesmo Nado Batalhando contra a parte de cima dele E agora eu vou mostrar como fazer isso Por exemplo, se você ganhou apenas um Infinity Nado Stacking Battle Vai vir apenas a parte de baixo e a parte de cima Mas você pode fazer as duas batalharem Desse jeito Lançando a parte de baixo Conecta a parte de cima Lança de ponta cabeça E olha só Que demais! As duas partes do mesmo Nado Batalhando juntas na arena Com certeza a parte de cima de metal vai vencer Até porque ela é muito mais pesada e muito mais forte E se a gente agora fizer Essa parte aqui de puro metal Versus a parte de puro metal do Fury Dragon Vamos ver o que vai acontecer Então ó, desconectei a parte de plástico agora Já vou pegar aqui ó A parte de metal do Ares Wings Vou colocar aqui no launcher Agora a parte de metal do Fury Dragon Colocar no launcher E lançar de ponta cabeça Desse jeito Lancei E agora Lancei Olha só essa batalha Caramba! E se a gente colocar agora as partes plásticas deles também Quatro nados na arena Batalhando Eita! Bom, vitória então Do nosso Fury Dragon Essa parte aqui ficou super forte Realmente Demais né? Bom, então agora a gente pode Desse jeito também Misturar os nados Colocar a parte de baixo do Ares Wings Com a parte de cima do Fury Dragon E conecta perfeitamente Transformando num nado bem diferente Bem colorido também O mesmo a gente pode fazer aqui ó Com a parte de baixo do Fury Dragon E a parte de cima do Ares Wings Desse jeito E olha só Fica bem misturado e bem legal Agora eu vou mostrar pra vocês A diferença Que tem O Fury Dragon Na versão Advance Pro Fury Dragon Na versão normal Bom, a principal diferença É que nas duas camadas Ele tem metal Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo E se você lançar Somente essa parte de baixo Ele já vai ser muito mais forte E uma gimmick Muito interessante Desse nado É que quando você lança ele sozinho Somente a parte de baixo Essa ponta aqui ó Vai ficar bem exposta Fazendo com que ele tenha Uma ótima resistência na arena Mas quando você lançar A parte de cima Pra conectar Olha só o que acontece O que assume É essa ponta emborrachada Fazendo com que ele dê Ótimos ataques Força extra Mais poder Muito mais peso E ainda a ponta emborrachada Ele vai girar Muito mais forte Na arena Incrível, não é? Então agora Vamos lançar também O Fury Dragon Na versão Advance Com o super lançador Também Advance E a principal diferença dele É que Além dele ser Arredondado Como você pode ver Também pode colocar A parte de cima dele Conectada Aqui, galera Olha só que demais Então você vai lançar A parte de baixo Desse jeito Lançou ali na arena Tá girando Tá girando Tá girando Quando você sentir Que ele tá perdendo força Você vem aqui No seu próprio launcher Desconecta a parte de cima Vire Conecta aqui Na parte de baixo Coloca muita força E lança Em cima dele E olha só Como ele pegou Muito mais poder Colocando A nova parte de metal Por cima Demais, né? E o que será Que acontece se a gente Lançar agora Ares Wings E agora a gente Lança também O Fury Dragon Na versão normal E O que será Que vai acontecer? A vitória Do Fury Dragon Lancei ele por último Ele veio com muita Força Demais, né pessoal? E agora Para o teste final Olha só O que é Que eu vou fazer Vou pegar A parte de baixo Do Fury Dragon Advance E conectar aqui Beleza? Daí eu pego agora A parte de cima Do outro Fury Dragon E conecto aqui Daí eu pego A parte de cima Do Ares Wings E conecto aqui Daí agora Eu pego A parte de cima Do Advance Fury Dragon E conecto aqui E com isso Eu vou conseguir Lançar um Super Megazord De Infinity Nado Olha só O tamanho Que ficou isso Galera Sério Tá demais Muito top Então agora Vamos lançar 3, 2, 1 Vai Nado Agora eu pego A parte de cima Do Infinity Nado Encaixo aqui E lanço em cima Agora eu pego Mais uma parte Conecto aqui Vai ser mais difícil Ele tá muito agitado Na arena Lancei Consegui Daí agora eu pego Mais uma parte Conecto no launcher E Aê Consegui Estabilizei o giro dele Ele voltou com força Total agora Vamos lançar de novo Conecta aqui 3, 2, 1 Vai Nado Olha o tamanho Desse Infinity Nado Girando na arena Fala sério Essa coleção Stacking Battle É demais E aí Você gostou desse vídeo Gostou de conhecer Mais um nado Da minha coleção Então deixa o like Escreva aqui embaixo O comentário Se inscreva no canal Para não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço To amigo Peter E tchau 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 Tchau